Pensar em fake news é necessariamente pensar nos preconceitos que estruturam a sociedade. No caso brasileiro, além de racismo e LGBTfobia, é pensar em machismo e misoginia, que o dicionário define como ódio ou aversão às mulheres. Quando olhamos a presença de mulheres no espaço público e a violência a qual as mulheres são submetidas em nosso país, compreendemos a dimensão do machismo, que assim como o racismo, estrutura a nossa desigualdade. Eu quero, esse trecho é um trecho do meu novo livro, e eu quero agradecer a vocês, que têm manifestado uma solidariedade tremenda, vocês mulheres e homens que acreditam num Brasil mais justo e solidário, e que sabem que nós lideramos as pesquisas em Porto Alegre, e que é por isso que alguns comportamentos machistas explodem nos debates e até mesmo em alguns veículos de mídia. Se vocês comprarem o livro novo no site manuela.poa.br, vocês vão estar contribuindo financeiramente com a nossa campanha e com a nossa vitória, que será a vitória da esperança das mulheres de um outro tempo.